Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. No vídeo anterior, nós fizemos essa máscara, 3D bicolor. E vocês fizeram pedidos para eu fazer passo a passo, né? E eu vou ensinar hoje passo a passo dos moldes M e G, tá bom? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo, tá? Se inscreva no meu canal e peça a participação que eu aprovo. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos do meu canal. É o grupo onde eu posto as fotos das peças que eu faço, os moldes, quando tem necessidade, tá? E interajo lá com as pessoas. Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Fico muito grata. E a todos meus seguidores, muito obrigada de todo o coração pelo carinho de vocês, pelos comentários. Gente, eu fico muito feliz. Claro que eu não tenho condições de responder todos os comentários, né? Não é nem de responder, que eu boto lá, né? Eu mesma aqui, coloco coraçãozinho, curto, né? E algumas perguntas, né? Eu respondo. Pode até demorar um pouquinho, mas eu respondo. Tá bom? Então, vamos começar a fazer os moldes. Então, gente, vamos fazer passo a passo, né? O tamanho... Começar pelo tamanho M. Vou mostrar logo a parte, essa parte do meio aqui. Tá? Essa parte do meio. Vocês vão precisar cortar o retângulo de 13 por 8 centímetros e meio. E aqui, só é colocar a dobra do tecido. Pronto. Corta com o tecido dobrado, vocês vão obter essa parte do meio. Ok? Agora, vamos fazer essa parte aqui do nariz. Vocês vão cortar um retângulo de 13 por 6,3 centímetros. 6,3 centímetros. Tá? Aí você vai medir. Olha aqui a dobra do tecido. Do tecido. Aqui é a lateral, né? Você vai medir dessa base pra cá, 5 centímetros e meio. E vai também medir 5 centímetros e meio descendo. Aqui pra cá. Só é fazer essa ligação de 5,5 por 5,5. Agora, vamos ver aqui a parte, né? Esse bicudinho aqui do nariz. Aqui tem 7,5. Nós vamos descer aqui 3,75. Medimos 3,75. E vamos descer 1 centímetro. Aí, da onde tá escrito aqui dobra do tecido. Nós vamos fazer isso. Vem até aqui. E aonde nós marcamos aqui o 5,5. Nós vamos fazer também, olha, essa marcação pra cá. Fazer esse risco que só é tirar essa pontinha aqui. Vamos cortar. Essa aqui já é a parte superior, né? Que é a parte do nariz. Pronto. Tamanho M. Agora, a parte inferior. Que é essa parte aqui de baixo. É o mesmo tamanho dessa aqui. Vocês vão cortar 13. Aqui. Por 6,3. Aqui. De altura. 6,3 centímetros. E vai também medir aqui a dobra do tecido. E vai medir, olha, do lateral pra cá 5,5. Também daqui entrando 5,5. E faz essa ligação. É muito simples, tá? Pronto. Nós já estamos aqui. Com o molde. Na parte. Dessa parte aqui. Tá? Aqui a dobra do tecido, dobra do tecido. Só é cortar com o tecido dobrado. Então, as duas que vocês vão obter isso aqui. Depois que vocês juntarem nessas partes. Olha. Vai ser assim, olha. Essa partezinha que fica aqui, essa folguinha. É onde vai ter a costura. Depois que juntou com o tecido dobrado. Juntou todas essas partes. Passa ferro e corta o forro. Observe que o forro é de uma cor só. É uma peça inteira. Tá? Então, o M já está pronto. Agora vamos fazer o G. Tamanho G. Vamos começar também, por essa peça do meio. Vocês vão precisar... Cortar o retângulo de 14 por 9.5 centímetros. Tá? Aqui a dobra do tecido. Tamanho G. Agora vamos fazer do tamanho G a parte aqui de cima. Vocês vão precisar... Cortar 13... É, 14. Isso aqui é 14, que é o G. 14 por 6.3 também. Aí corta. Tá? Essa pecinha aqui... 14 por 6.3. Igual a outra. E vamos também... Entrar aqui... 5 centímetros e meio. E aqui também... 5 centímetros e meio. Vamos passar... Esse risco. Agora vamos aqui... Ver a parte do nariz. Aqui nós temos... 8 centímetros e meio. Eu vou... Vou botar aqui... 4.25. Tá? E vou... Aqui é a metade, né? Aí eu vou descer... 1 centímetro. E vou fazer a ligação, ó. Aqui a dobra do tecido. Vou fazer essa ligação. Daqui... E é onde eu marquei 5 e meio também. Só fácil tirar essa pontinha aqui, olha. Aqui já é... A parte superior, né? Que é a parte do nariz. Tamanho... Tamanho... G. Pronto. Agora vamos fazer... A parte inferior. Que é essa aqui, a parte do queixo, né? Vamos precisar também... Do mesmo tamanho. 14. Aqui. Por 6.3. 6.3. É que eu não cortei essa aqui antes, gente. Por isso que eu tô cortando agora. 6.3. Pronto. Agora... Aqui a dobra do tecido. Vamos medir essa lateral pra... Dentro de 5 centímetros e meio. Olha. 5 e meio. E vamos descer também 5 e meio. Só é passar esse risco agora. E bem simples, né? Só é cortar aqui, ó. Isso aqui... É a parte... Do queixo. Isso aqui é a parte inferior, né? Tamanho... G. Então tá aí. Os moldes estão prontos. Né? De acordo com o que vocês pediram. Tá? E agora só é fazer. Tá bom? Então, gente... Pedido de... Pedidos atendidos. Tá bom? Agora só é fazer a máscara, né? Que ela fica muito bacana, sabe? Encaixa muito bem no rosto. E eu achei bem bacana também esse modelo, né? Porque... É diferente. Né? A outra é toda numa cor só, né? E essa aqui... Ficou... É só fazer com tecidinho. Assim, né? Que combine. Por exemplo, esse aqui tem detalhes amarelo. Eu coloquei em cima também amarelo. E pode fazer o contrário. Colocar aqui em cima, né? Na parte superior e inferior. Estampadinho. E aqui no meio. O tecido liso. Fica muito bacana também. Tá bom? Então, deixe seus comentários. Um grande beijo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Tá? E até o próximo vídeo.